A programação começa às duas horas da tarde desta quarta-feira, 8 de março. Nós vamos conversar agora com a Secretária Municipal de Assistência Social, Simone Kaminski de Oliveira. Secretária, que atividades serão desenvolvidas no Dia Internacional da Mulher? Então, são várias atividades, são várias empresas que estão colaborando com este dia conosco, estão trazendo uma equipe de vários profissionais para esclarecer várias dúvidas que as mulheres têm em relação a dúvidas trabalhistas, dúvidas jurídicas, Lei Maria da Penha. Então, nós vamos ter nutricionista, fisioterapeuta, vamos ter distribuição de flores, chocolates. São várias empresas que estão também colaborando com brindes para as mulheres. Então, vai ser uma tarde bem agradável. As pessoas que trabalham aqui no prédio, todas as mulheres que trabalham aqui no próprio prédio, que são muitas, e todas as que estiverem passando por aqui, queiram vir, estão todas convidadas. Secretária, no que se refere a dúvidas jurídicas, a própria OAB vai mandar integrantes seus aqui para ajudar o SOS, o Serviço de Obras Sociais e a Secretaria, é isso? Isso mesmo, a OAB vai vir com uma equipe, onde vão estar tirando todas as dúvidas que as pessoas tenham no decorrer do dia. E em relação agora, o que vai ser oferecido de mimos para as mulheres, digamos assim, vocês estão prevendo até massagem, é isso? Isso, vai ter a Microlins, tem um curso de massagem relaxante, então ela vai trazendo seus profissionais para fazer essa massagem aqui. Nós vamos ter brindes da Avon, vamos ter da Amanda Manipulação, Grupo Lions, então são várias empresas aí, e até lá ainda novas empresas estão entrando e colaborando também. Então, acho que a mulherada vai gostar. Em relação agora à parte de saúde, vocês vão ter aqui assistência também à saúde com profissionais da Secretaria Municipal, é isso? Sim, vai ter um pessoal da Secretaria que está mandando para nós aqui também, não falei do CRAS, vai ter um CRAS móvel também, tirando dúvidas de Bolsa Família, a PAIF. Então, na realidade, vai ser um dia cheio de atividades, todas relacionadas para a mulher, né? E uma tarde gostosa aí, né? Porque as pessoas, às vezes, não podem ir até esses órgãos, então eles irão até aqui. E pelo que eu posso entender, então é uma espécie de processo de resgate da cidadania e valorização da mulher ao mesmo tempo, é isso? Isso mesmo, é uma tarde gostosa, sim. Fica o convite, então, para as pessoas em casa, secretária? Com certeza, então, quarta-feira, dia 8 de março, você que é mulher, você que estiver passando por aqui ou queira vir aqui, será bem recebida por todos nós aqui, seria das 2 às 6 horas da tarde, né? Então, vai ter também pastel, a SOS vai estar fazendo pastel, é uma tarde gostosa mesmo. Obrigado pela entrevista, nós conversamos com Simone Kaminski de Oliveira, que é secretária municipal de assistência social. Ney Herman, para o TVA Notícias.